Mais que a voz dirigida, as pessoas de cujas presenças não usam perceber-se. Querido, não porém, desejo que todos nós já estamos a ver aqui, agora, tão presentes, tão vivas, como quando o inferno de nós moro. Algumas já têm tempo de remota, para as distâncias diminuídas, embora sempre que próximo da lembrança e da salária. Sabe, queridos senhores, onde estamos, às vésperas, que não podemos mais contemplar aparecer as suas famílias nossas ruas, onde profundamente, com o marcado, nós pedimos de família. Querido, que nada fará porque nossa memória inaltele os momentos sublimes, plenos de amor que a vida se damos. De quando as tempestades virem, e quão logo elas chegarem, quanto a luz de apertar nossos corações, lembremos-nos das horas que a gente se aqui vivendo. Creio que me abençamos. Hoje, expulso que outra coisa não tenho, apresentado, senão de pobre sentimento, queridos migrantes, isso é culpa exclusiva de amor atálico, quer dizer, por tudo que ele respeita a nossa velha. É por isso que este amor à Bela-Jolândia é de todos nós, e muito mais ainda dos queridos estimados irmãos. A primeira, a primeira plaqueta vai ser uma entrega sobre o rio de município, a Alteza Maracona, Doutor Carlos Xavier, paz, sobrinho. Petrolândia é, este é o único tempo do verbo em que podemos conjugar nosso amor, a terra que nos viu nascer e acolheu. doutor Carlos Xavier, pudeu, doutor Gilberto Ferraz do Rio, 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 compramos-nos, doutor Gilberto Ferraz do Rio. Família Santos. Péreira Silva. FAMÍLIA PEREIRA SILVA FAMÍLIA PEREIRA SILVA FAMÍLIA PEREIRA 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí